É pouca pausa e sensação Para com isso e faz de contar Você diz que não Mas na hora da emoção Pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta E vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Para com isso e faz de contar Porque quando me vê apronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me encontra Peço sua permissão Pra rasgar toda essa roupa Você confirma, louco de prima Já vem por cima, então Acende a chama, acende a chama Acende a chama, vem me chamar Uma noite nada mais, baby Só aceito porque é com você Ela é fora da lei e eu também Por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver Você diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta E vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Para com isso e faz de contar Porque quando me vê apronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me encontra Peço sua permissão Pra rasgar toda essa roupa Você confirma, louco de prima Já vem por cima, então Acende a chama, acende a chama Acende a chama Acende a chama, vem me chamar Uma noite nada mais, baby Só aceito porque é com você Ela é fora da lei e eu também Por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver Você diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta E vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Para com isso e faz de contar Porque quando me vê apronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me encontra Peço sua permissão Pra rasgar toda essa roupa Você confirma, louco de prima Já vem por cima, então Acende a chama, acende a chama Acende a chama, vem me chamar Uma noite nada mais, baby Só aceito porque é com você Ela é fora da lei e eu também Por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver Você diz que não Você diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Para com isso e faz de contar Porque quando me vê apronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me encontra Peço sua permissão Pra rasgar toda essa roupa Você confirma, louco de prima Já vem por cima, então Acende a chama, acende a chama Acende a chama, vem me chamar Uma noite nada mais, baby Só aceito porque é com você Ela é fora da lei e eu também Por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver Você diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão